Mais baiano do que lá na Bahia É aqui Santa Mara, é o lugar dos baianos É aqui Santa Mara e por lá na Zona Leste Até no Chile tem baiano mesmo Tem mesmo? Até no Chile tem baiano É o mesmo baiano Até no Chile tem baiano É de Tabuna mesmo Todo lugar tem Traz uma festa É São Corpo e Damião Vem de lá, tradição Nosso lado, são festas nossas De 1888, 1888 A gente vai rezar Pra vocês ficarem mais tranquilos Quem tiver problema espiritual Vem a senhora vai rezar na alzália No alto dos 80 anos Ela vai botar a gente pra ficar Pra você Pra controlar as peruras Quebra diamante Tudo é tudo É, é Vocês ficam com o corpo É, é Passando o nome com vocês Não acontece nada com vocês Pode jogar até na Mega Sena Pode, pode É, é 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 Música 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 Música